Olá, estudantes! Como estão vocês? Eu sou a professora Andréa e estou aqui para uma outra aula de inglês. Vocês são todos bem-vindos a essa aula e eu quero lembrá-los, vocês já sabem disso, eu só vou lembrá-los, que vocês precisam registrar a presença de vocês lá no Google Classroom. Essa presença vocês têm que acessar aquele primeiro link que aparece lá, registrar, fazer a atividade e enviar. Assim você garante a sua presença nessa aula. Bom, como nós já sabemos, nós iniciamos a nossa aula revisando o que nós estudamos na aula passada. Então vamos começar com essa revisão. Nós falamos sobre a língua e a cultura. Lembra que eu comentei com vocês que não tem como nós estudarmos uma língua sem conhecer a cultura dela. E eu trouxe também a definição de cultura para vocês. Cultura é tudo aquilo que nós costumamos fazer numa determinada região, num determinado país. A forma como nós cumprimentamos as pessoas, a forma como nós pensamos, como nós tratamos o certo e o que é errado, os costumes, o tipo de comida, o tipo de roupa, tudo isso é cultura. Então quando nós estudamos uma língua, nós também estudamos a cultura dela. Estudamos também o vocabulário sobre electronic device. Lembra eletrônico device? Então são os equipamentos eletrônicos. O cellfone, o tablet, o computer. Estudamos esse vocabulário. E também, por último, lá nós falamos e estudamos sobre o flyer. Flyer é um gênero textual. O flyer é de uma palavra em inglês que quer dizer voador. E ele tem esse nome porque assim, o flyer, ele é usado para divulgar coisas para uma grande quantidade de pessoas. Então ele é um impresso pequeno, de pequeno porte. E ele tem esse nome voador porque ele atinge várias pessoas. É como se ele voasse rapidamente, ele atinge um grande número de pessoas. E para hoje então, we are going to study a poster campaign. Nós vamos estudar as campanhas publicitárias. E learn about coronavirus. Hoje nós vamos falar um pouquinho do vocabulário sobre o coronavírus. Que é um assunto que está aí no nosso dia a dia presente. Estamos vivendo esse momento tão difícil, complicado, mas tudo vai dar certo. E no último então, o último item, nós vamos fazer uma review, uma revisão sobre health problems. Os problemas de saúde. Já estudamos esse vocabulário numa aula passada. E hoje nós vamos revisar esse conteúdo. Vamos lá então? Let's start. Começando então com o gênero textual poster campaign. Ele é uma campanha publicitária. Então vamos ler ali. Ele tem como objetivo divulgar ideias e persuadir o leitor a agir de uma determinada forma. Então é uma publicação que tenta convencer o leitor a comprar aquele produto, a comprar aquela ideia. Em geral, é exposto em espaços públicos ou privados, como escolas, universidades, unidades de saúde, etc. Então esse gênero textual, ele tem que ficar fixado num local de grande circulação. Então normalmente nas escolas, postos de saúde, nos parques, às vezes nos ônibus, porque é onde tem uma circulação grande de pessoas. O uso do imperativo, do pronome você, you, e também de perguntas para estabelecer uma interlocução direta com o leitor. Então ele usa perguntas para trazer o leitor mais próximo, como se ele estivesse conversando com o leitor. Ele usa então verbos no imperativo e o você para se dirigir diretamente à pessoa que está lendo. Mais algumas características, então, ele caracteriza-se pela presença de imagens, textos, nomes ou logotipos da instituição responsável pela propaganda e site ou telefone para contato. Então ali ele vai ter essas informações, lembrem que num pôster campeão, numa campanha publicitária, sempre vai ter a imagem e as palavras, a linguagem verbal e não verbal, além de ter ali o logotipo, o nome da empresa responsável ou do órgão responsável por essa divulgação. Às vezes tem também o número do telefone e site para que a pessoa possa entrar em contato. Uso de diferentes tamanhos de letras e o realce de palavras para atrair a atenção do leitor. Então é muito comum num pôster campeão eles terem essa diferença, tamanho de letra, às vezes usa caixa alta, às vezes usa cores diferentes nas letras para chamar a atenção do leitor. Então eu trouxe para vocês agora aqui um pôster campeão, uma campanha publicitária. Então nós temos ali o título, dá para a gente confirmar aqui essas características que eu acabei de ler para você. A gente tem o título grande ali, né, COVID-19, em inglês a gente fala o 19 ali porque é o número, a gente diz em inglês. E o COVID-19 é a abreviação, né, de Coronavirus Disease, que é a doença, e o ano, é, 2019. Então, nós temos ali primeiro em letra vermelha, lembra que eu falei da característica? Ele pode ter letras de tamanhos diferentes e de cores diferentes. Então a gente tem ali em vermelho uma parte inicial, temos as imagens e aqui embaixo desse pôster, nós temos o órgão responsável pela emissão dele. No caso aqui, PAHO, que é o Pan American Health Organization, é a Organização de Saúde Pan-Americana. Eu não vou fazer a leitura com vocês de tradução agora nesse momento, tá? Depois a gente vai fazer essa leitura. Então, eu quero que vocês identifiquem nesse primeiro momento a informação geral desse pôster. Então, quando vocês forem fazer a leitura de um texto em inglês, é muito importante vocês observarem a parte verbal, a parte escrita, mas também a parte não verbal, as imagens. Prestem atenção no título, no formato do texto, tudo isso vai ajudar na interpretação. Então, nós temos aqui a imagem, prestem atenção na imagem e aqui a parte escrita do texto. Eu quero que vocês façam essa leitura e respondam para mim. Qual é o tema desse texto? Vou dar uma dica, como eu não traduzi para vocês, vou dar uma dica de resposta. A resposta está nessa primeira parte do texto ali, onde nós temos a escrita em vermelho e a partezinha azul que diz assim, ó. Two ways you can help the elderly and or people with underlying conditions living with you. Prestem atenção nas palavrinhas cognatas, prestem atenção naquelas palavras que você já conhece, vocês estão no nono ano, já adquiriram um vocabulário em inglês. Então, prestem atenção nas palavrinhas que vocês já conhecem e tentem responder, então, a número um. Já voltamos para conferir. E aí E aí Tchau, tchau. 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 Vamos conferir então a resposta? Olha, eu disse para vocês que estava ali naquela primeira parte do anúncio e ele diz assim, né? Two ways you can help. Pela palavrinha help que vocês já conhecem, a gente já consegue chegar à conclusão da resposta, né? Então, vamos lá. Olha, orientações de como ajudar, help idosos e pessoas do grupo de risco que moram com você. Nós não temos em nenhum lugar ali, ó, escrito a palavrinha prevention, de prevenção. Por isso que não é a letra B, certo? Número 2. No texto, a expressão people with underlying conditions significa o quê? Então, no primeiro exercício, nós tentamos identificar uma mensagem geral do texto. Essa número 2, a gente vai tentar agora conseguir uma informação mais específica desse texto, tá? Então, o que significa nesse texto pessoas, people with underlying conditions? Letter A. Pessoas em boas condições de saúde ou pessoas com saúde debilitada? Vou dar um tempinho para vocês pensarem. Novamente, a resposta está lá na primeira parte do texto e já voltamos para conferir. Então, vamos lá. Tchau. 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 Vamos conferir então? Olha lá, né? Eat Nutritions Foods. Foods vocês sabem que é comida e Nutritions, ó, é muito parecido com português, né? Então, ali é a alimentação saudável ali. Get enough sleep. Por mais que você não saiba o que é enough, o sleep você sabe que é dormir, né? Então, nós sabemos que é ali o menininho dormindo. Então, enough quer dizer suficiente. Então, tenha um sono suficiente, adequado. Number three, don't smoke. Tá ali, né? Um sinalzinho pra não fumar. Stay active. Escreva, é o menininho ali fazendo atividade física. Mantenha-se ativo, não fique parado. Faça alguma atividade. Number five, limit alcohol use. Alcohol é fácil de saber, né? Ele é um cognato. Então, limite o uso de álcool. É a última figurinha lá onde nós temos um copo de bebida alcoólica e a mão lá dizendo que não, né? Então, essas são algumas dicas pra que você consiga manter um idoso, uma pessoa de saúde debilitada, do grupo de risco mais ativo, mais forte. E agora nós vamos estudar um pouquinho o vocabulário sobre coronavirus, que é um assunto aí que tá bem presente no nosso dia a dia, né? Nós temos, então, o vírus, o vírus, que é o coronavirus. Cuidado pra não confundir, porque o COVID-19, ele é o nome da doença. Agora, o coronavirus, aí é o vírus mesmo que causa essa doença. Então, a pronúncia em inglês é coronavirus. Nós temos o soap, que é o sabonete, que usamos bastante também nesses dias, né? E o hand sanitizer, que é o álcool em gel. Lembra quando nós estudamos as collocations? São aquelas palavrinhas que se combinam em uma língua. Então, se fosse pra gente, por exemplo, traduzir o álcool gel ali, a gente não pode falar alcohol gel. Não funciona, não é assim que funciona na língua inglesa. Não vai fazer sentido. Pra gente falar álcool gel, nós usamos hand sanitizer. E pandémica, que é a pandemia, que nós ouvimos muito essa palavra ultimamente. Quarenten, que é a quarentena. E mask, que tá aí presente também muito no nosso dia a dia. Vocês podem ouvir de repente, ou ver em algum lugar, escrito face mask. É a mesma coisa, tá? Máscara pra usar no rosto. Então, aqui a atividade 1, vocês vão marcar pra mim qual é a palavrinha correspondente a essa imagem. Então, na primeira imagem nós temos um hand sanitizer, mask ou headache. Na segunda imagem, presta atenção que é o mapa mundo ali, é o mundo todo, com vários viruzinhos em volta dele. Então, pra representar essa imagem, nós temos coronavirals, covid-19 ou pandemic. E na última, nós temos a imagem de uma máscara, hand sanitizer, mask ou soap. Respondam e já já nós corrigimos. Música 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 Let's check the answer. Então, nós temos aqui, hand sanitizer, que é o álcool em gel. Pandêmica, ali não é o coronavirus nem o covid-19, mas é o pandemic, né? A pandemia. E na última, mask, a máscara. E agora nós vamos revisar as health problems, os problemas de saúde. Nós temos ali essas imagens, eu já tinha trazido pra vocês em outra aula que nós estudamos esse assunto. E agora nós vamos revisar. Nós temos o menininho ali com a mão no estômago, na barriga, pra representar o stomachache, que é dor de estômago ou dor de barriga. Cold, que é o resfriado. And earache, que é o dor de ouvido. Fever, é a febre. A headache, é a dor de cabeça. Broken leg, perna quebrada. E lembra que eu expliquei que o broken, vocês podem usar também para outras partes do corpo quebrado, né? Por exemplo, quebrou o braço, broken arm. Só vai mudar aí a parte do corpo. Soar throat, que é a dor de garganta. Tooth thick, que é a dor de dente. Cough, que é a tosse. E flu, que é a gripe. Então, pra praticar esse vocabulário, vocês vão escrever no caderno de vocês quais desses health problems são sintomas do COVID-19. Então, lá no caderno, são quatro. Lembrando que, olha, a gripe não é um sintoma, tá? Tem os sintomas da gripe que também são sintomas do COVID-19. Então, gripe, resfriado não vai entrar aqui nessa atividade, ok? Então, são quatro que vocês vão escrever no caderno e já já nós conferimos. E aí E aí E aí E aí Então, vamos lá conferir? Então, você deve ter escrito aí no seu caderno. A fever, a febre, que é um sintoma do COVID-19. Headache, a dor de cabeça. Soar throat, a dor de garganta. E cough, a tosse. E aí tem mais alguns sintomas que não foi citado ali. E eu trouxe aqui pra vocês, então, ó. Fever e headache, nós já falamos no slide anterior, na atividade anterior. Mas nós temos uma palavrinha nova aqui, ó. Runny nose. Nose é nariz. E run vem da palavrinha correr. Né? Então, ali, ó. Nariz escorrendo. Quando você tá com bastante coriza, fica toda hora tendo que assuar o nariz, é runny nose. Cough, nós já vimos também que é a tosse. E agora aqui, uma palavrinha nova também, chest pain. Chest é peito, né? Então, dor no peito. Quando você tá com dificuldade de respirar, tá com aquele problema pulmonar, então é chest pain. Dor no peito. Número 3. Escreva em inglês os sintomas da COVID-19. Então, nós temos as imagens aqui. Na primeira imagem, a menininha ali está tossindo, né? A gente vê os viruzinhos saindo ali, né? Da boca dela. Por isso a importância de usar a máscara. Nós temos ali a menininha com a mão na cabeça. O menino com a mão na garganta. E o outro usando um termômetro. Então, aqui você vai escrever em inglês como que é o nome dessas doenças. Ou desses sintomas. E já voltamos pra conferir. 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 Outra campanha publicitária. Essa falando agora, ó. Reduce your risk of COVID-19. COVID-19. Então, é pra reduzir. reduzir os risco. Então, agora a gente vai falar das preventions. Então, agora a gente vai falar das preventions. E já voltamos pra conferir. E já voltamos pra conferir. Isso que é espirrar. Quando for tossir ou espirrar, usar o bend elbow. Bend é dobrar, elbow, cotovelo. Então, tossir ou espirrar no seu cotovelo dobrado. E não nas suas mãos, né? Not your hands. Avoid touching your eyes, nose and mouth. Evite, ó. Avoid, quer dizer, evite. Tocar os seus olhos, nariz e boca. Limit social gatherings and time spent in crowded places. Gathering, quer dizer, reuniões e crowded places. Lugares cheios. Então, evite as reuniões sociais e ficar muito tempo em lugares lotados. Na verdade, nós temos que evitar essas duas coisas. Avoid close contact with someone who is sick. Evite o contato com alguém que esteja doente. E clean and disinfect frequently toted objects and surface. Então, você tem que limpar e desinfectar frequentemente os objetos que estão sempre tocados. Por exemplo, as maçanetas, o celular, a chave de carro, chave de casa. E também a superfície dos objetos. A mesa, os balcões. Importante manter sempre limpo. Agora, no exercício 4, então, eu trouxe as imagens das prevenções e ali as orientações. Vocês vão relacionar a letra com as frases. Então, prestem atenção nas imagens. A última imagem ali, ó, ela tá lá em casa, tranquilinho, fazendo a leitura lá na letra F, ó. Tá? Então, vocês vão fazer a leitura das frases e relacionar com a imagem. Já, já nós voltamos pra conferir. E aí Já, já? Já, já? Não. É porro, é? Nah,'s. Amém. 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 Então, vamos conferir essa resposta, let's check, então nós temos ali ó, keep the distance from other people, distance, a gente já sabe que é distância, por isso é então a imagem B que nós temos ali né, eles mantendo um metro de distância, o recomendado é a partir de um metro, se puder deixar mais do que isso, melhor ainda. Número 2, do not touch your face with hands, então ó, face a gente sabe que é rosto, hands nós sabemos que é mão, então ficou fácil né, não toque o seu rosto com as mãos, letter D. Número 3, wear masks and gloves, então use máscaras e luvas, gloves é luvas, então é a imagem E que nós temos aqui a menininha com a máscara e com a luva. Número 4, sneeze in your banded elbow, então acabamos de ver ali no vocabulário anterior, sneeze é espirrar e banded elbow é o cotovelo dobrado, então figura number, é letter C, figura letra C. Número 5, stay at home, fique em casa, então é a letra F a menininha lá lendo em casa. E número 6, wash your hands frequently, lave já vimos ali né, que wash or clean pode ser usado nesse caso, your hands frequently, lave as suas mãos com frequência. Então, a imagem da letra A. Nós temos agora então o nosso quiz, lembrando vocês que o quiz são duas questões que nós resolvemos juntos, tá? Então vou pedir para que vocês, quando eu estiver explicando, vão pensando na resposta e anote aí letra A ou letra B no seu caderno para em seguida a gente conferir se está certo ou não, tá? Então, vamos lá. Qual imagem apresenta um pôster campeano? Nós acabamos de estudar esse gênero textual, qual dos dois? Letter A, qual deles é um pôster campeano? Ou letter B? Prestem atenção nasquelas características que eu disse para vocês. E agora, qual que vocês acham? Anotem aí no caderno de vocês. Vamos ver se vocês acertaram? Letter A, né? Então, esse é um pôster campeano. E na figura B, o que nós temos? Vocês conseguiram identificar? Aqui a gente tem o nome de uma revista, né? Time. Então, essa aqui é a capa de uma revista. Em inglês, nós chamamos magazine cover, a capa de uma revista. E number two. This is a... Por esse desenho aqui, nós temos um hand sanitizer ou nós temos o soap. O que vocês acham? Anotem aí no caderno de vocês. Vamos ver se vocês acertaram. Pelo desenho ali, hand sanitizer ou soap? Então, hand sanitizer é o álcool em gel. A gente vê aqui pela embalagem, né? O sinalzinho ali, que é o álcool gel. Então, revisando o que nós estudamos hoje, lembre lá, nós estudamos o pôster campeano, falamos das características desse gênero textual, falamos sobre o vocabulário do coronavírus e também fizemos uma revisão dos problemas de saúde. Gente, vocabulário é uma coisa que vocês precisam praticar. Quanto mais vocês praticarem, mais fácil vai ficar de vocês lembrarem depois o significado dessas palavrinhas. Então, esses health problems, eu sugiro que vocês escrevam no caderno, que vocês revisem sempre, para que o vocabulário fique aí presente com vocês, certo? Então, para a nossa aula de hoje é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. E see you next class. Stay home, fique em casa, use masks and take care. See you, bye bye.